Alguns anos atrás, um famoso pastor brasileiro fez algumas declarações que levantaram muitos burburinhos no meio cristão. Segundo ele, o ser humano é o ponto fraco de Deus e que também a humanidade está no centro do coração de Jesus. Embora poéticas, tais declarações, além de não serem bíblicas, são antibíblicas. Isso porque elas deslocam Deus do centro e colocam o homem, fazendo com que o divino gire em torno do humano. Deus não precisa da humanidade para ser completo. Ele é pleno em si mesmo. Somos seres pequenos, indignos e condenados à morte eterna. Neste cenário de total desespero, surge o plano da salvação de Deus para salvar a humanidade. Porém, o que a Bíblia deixa claro é que Deus vem em busca de nós, não porque nós merecemos, mas unicamente porque Ele é extremamente misericordioso. Ou seja, os méritos estão nele e não em nós. Esta verdade é apresentada repetidamente no Salmo 136. Em cada um dos 26 versos deste poema, o escritor deixa claro que tudo o que ele tem se deve à iniciativa divina. Afinal, o salmista deixa claro sobre Deus que a sua misericórdia dura para sempre. Ao longo do Salmo somos levados a perceber que não é por causa do ser humano, mas apesar de nós, Deus continua misericordioso. Sua misericórdia não está baseada no que somos ou fazemos, mas no que Ele é e no que Ele faz. Ou seja, nós não somos o ponto fraco de Deus e muito menos estamos no centro do universo. O ponto forte de Deus é o amor que está no centro de suas ações por suas criaturas. Em outras palavras, Deus ama sem precisar de motivos para amar. Qual a necessidade de Deus criar um planeta tão adequado para a nossa existência? O Salmo responde claramente, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que Deus interveio na história para resgatar um povo escravo que sofria no Egito Antigo? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que Deus não abandonou o povo de Israel mesmo quando este o abandonou? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, essa verdade fala muito ao meu coração. Confesso que mesmo sabendo que não deveria, diversas vezes eu desaponto ao meu Deus. E nestas ocasiões, é comum surgir uma voz sombria se aproximando de mim e me falando. Não acredito que você vai ter coragem de buscar a Deus. Você acabou de pecar. Como você ousa se aproximar dEle? Ele não vai te aceitar. Mas sabe, eu descobri que essa voz ignora a extensão da graça de Deus. Ele sempre, repito, sempre está com as mãos estendidas para quem busca socorro. Por isso hoje, quando eu caio e erro, eu não tenho mais medo de procurar imediatamente a presença de Deus. E até hoje, Ele nunca me rejeitou. Sabe por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.